A aventura da polícia? Foi da polícia Ah, foi o Ormar Como é que é? Foi, ele que tava brincando lá com o policial Rapaz, não acredito não Pensaram que era o Trué Que parece um com o outro Não foi não, foi o Fábio Apanhou no seu lugar De novo? Não, mas Tu não sabe fugir? Tu é bobo? De novo eu paguei o pato por causa de tu De novo? Não, eu não tenho nada a ver Eu vim pra fazenda e me esconder E tu é Sai daqui, homem Não, porque eu tinha que falar a verdade, seu irmão Cheguei Hoje é o dia de gradear a terra, né? É, hoje é Ixi, o trator não chegou ainda Nós chegamos cedo, né? Não, nós chegou tarde, nove horas É... E o trator tá pra onde? É assim, Roberto Tu vai gradear a terra com esse rastelo Ele já tem os dentes de ferro pra não entortar Começa dali, poxa Gradeando e tudo Quando terminar Me diz, daí eu vou te pagar Mês que vem Mas com isso aqui vai demorar demais, seu irmão Não, amor Isso é ligeirinho, vai lá pra tu ver Se eu quer que eu faça o serviço do trator É Com isso aqui Nossa, irmão Não, tu reclama demais Eu não vou te dar emprego mais Nem roucar essa outra Roucar essa outra, me dá Como é que você vai me pagar quanto aí? Vou te pagar 50 a diária 50? Esse que vem Mas vai lá, vai Tem que ser todo dia É diária Não é mensal, não Eu, Jez Roberto, vem cá Foi, seu irmão Vem aqui O que que foi? Esse cacho de banana não tava madurinho bonito ontem? Tava Desgrama O que aconteceu, seu irmão? Eu não acredito em feitiço não Mas o Messias e eu iam pra esse cacho de banana ontem? Eu vi Eu vi Eu vi assim, ó Uhum Vi, foi ele Ele tem um oi ruim Ele tem um oi ruim pras coisas Meu Jesus Como é que nós vamos falar Como é que nós vamos fazer com esse vizinho, Roberto? Não, nós tem que dar um jeito De prever Sabe o que é pior? Ele tá construindo o barraco dele bem acolá Naquela construção lá De lá ele vai ficar olhando pra nós Vai ficar olhando pra nós Meu Seu irmão Eu tava um dia Eu Quase que ele me pegou Fui mijar no mato Ele veio curiar Eu me escondi Já pensou? Ih Ele ia me olhar nunca mais E eu ia namorar mais com a Cláudia Ia mesmo não Ele e vocês namoram toda semana, não é? Não, é Uma vez a cada seis meses assim Que a gente Mas, né? O homem não pode ficar mais de seis meses Sem namorado Pode não Toda vez que eu Quero vender esses bodes Eu vendo todo Mas eu não vendo Aquele branco ali, ó Esse branco ali, do pelão? Não vendo ele, Roberto Por que, seu irmão? Porque Eu até me emociono Quando eu lembro Mas Eu não tinha cavalo Não tinha dinheiro pra comprar um cavalo Só tinha esse bode Que foi até uma herança Que meu avô deixou pra mim Aham E aí eu entrava nas corridas de cavalo aí Pra ganhar dinheiro Ver se ganhava E ganhava Daqueles cavalos que treinavam aí Com proteína, com tudo E esse bode aí Com eu em cima Ganhemos As corridas tudinho da cidade Só eu Só eu em cima daquele bode Só eu em cima daquele bode Hã? Ele sem treino nenhum Garra dos cavalos Tudinho Nós dava, sabe o que? Era dez voltas na pista Uhum Nós dava dez Os cabas estavam terminando De fazer a metade da primeira volta É um bode a jato Ela arrancava os ovos do Nieze Toda hora fica mandando eu ir Tomar barra e tomar beijo Eu já banhei hoje Faz o que eu tô mandando, Robin Não Você sabe que o menino Já vim conversar as coisas E vai calada Olá Seja bem-vinda Primeiro a gente vai fazer uma oração Pra tudo Ei, volta aqui Pera aí Mulher de pouca fé Eu sou seu fio Quer que eu faça um xixizinho? Ei, pera aí Volta aqui Essa mulher não tem senso de humor Aí você corta o frango em cubinhos Põe pra descansar no molho o shoyu Aí põe a panela pra aquecer Ei, pera Ei Mulher, tu Perdeu a melhor receita de estrogonofe do mundo Mulher sem apetite A minha especialidade é beijar calcanhares Mas se quiser eu posso beijar teu joelho também Hoje tá na promoção Ei Oxê Essas mulheres Não aguentam a pressão do Robertinho Fazer o quê? A posição do orangutã divertido? Na série não sei não Só sei a do shihuahua cansado Ei Oxê, foi embora E aí, quanto foi meu apurado de hoje? Ok, tive duas reclamações E a Luísa Mel vai me denunciar Mas Oxê, o que que eu fui? Fui demitido Oxê Hehehe Tchau Tchau Tchau